Fala galera, aqui é o Rios, tudo muito bom com mais um vídeo dessa vez, continuando detrás do Piano Rumi. Vamos continuar de onde a gente parou. Eu tinha jogado mais capítulos que eu pensei, tá? Não era só aqueles dois. Acho que ainda tem alguns capítulos que eu já tinha jogado, que eu não me lembrava. Vamos nessa, vamos retomar aqui. 6 de novembro de 2032. Encontre a Amanda. Eu não sei bem, mas aparentemente Amanda seria uma oficial... Ela é uma responsável pela criação dos androids, pelo jeito, e ela é bem importante, parece ser bem importante para a história. Só estou vindo por aqui para alongar o caminho, só que tem um vídeo de ser mais rápido. Então eu acho que ela vai ser bem mais importante, mais para frente ainda, por enquanto a gente só tem como... A gente só troca uma palavra com ela ali, ou outra, mas ela parece ter influência sobretudo no mundo da política e da polícia. Tanto que ela que manda a gente para lá, ela fala que a gente é um dos projetos mais atuais, né? A gente é um dos caras mais... um dos androids mais... Complexo, vamos dizer assim, mais apropriado para esse gabado ali, ó, feliz. Vamos lá, vamos falar que lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Deveria ter sido mais cauteloso. Achei que eu faria falar. Um erro de julgamento. Não importa. Certamente você terá mais cuidado no futuro. O interrogatório pareceu... desafiador. O que você achou daquele divergente? Divergência. Apresentou o estresse pós-traumático após ser abusado pelo Tony. Como se o programa original tivesse sido trocado por novas instruções. Esse... Tenente Anderson foi oficialmente designado ao caso do divergente. O que você acha dele? Eu o definiria como disfuncional. Ele obviamente tem uma questão pessoal que impacta o profissionalismo e... Não mostra nenhum interesse na investigação. Infelizmente, teremos mesmo que trabalhar com ele. Na sua opinião, qual a melhor abordagem? Diferente... Vou colocar migado. A última vez eu coloquei a da praxe. Se eu o fizer confiar... Não foi também. As duas vezes ela deu como negativo. Mais e mais androides mostram sinais de divergência. E há milhões deles em circulação. Caso se tornem estáveis, as consequências serão desastrosas. Você é o protótipo mais avançado que a salva do ar que conseguiu criar. Se tem alguém que é capaz de resolver isso, é você. Pode contar comigo, Amanda. Rápido, Conor. Não há mais do tempo. Procure o Presidente Anderson. Vamos procurar aquele velho. Ô velho. Acho que é um japonês. Que eu tenho certeza que ele estava numa... Naquele bar lá, sabe? Não dá pra analisar o rosto dele. Mas... Diversos tiros de advertência foram disparados, mas sem danos ou fatalidades dos dois lados. O Ministro da Defesa, Dennis Riggs, afirmou que... Deixa eu só dar uma olhada aqui, velho. Parece que pode ficar seus reais, né? Essa piscada dele foi um flair que já estava sobre ele tanto lado. Vai com... Vai com... O Messi. E isso porque não está pra essa mulher, que é no TPL. Estou procurando a mesa do Tenente Anderson. É aquela mesa logo ali. Valeu. A mesa do cara aí, será que eu tenho uma revista aqui? Olha só para ler a regista. Não é? Eu estou portando a folha aqui. Desculpa. Você sabe a que horas o Tenente Anderson costuma chegar? Depende de onde ele estava ontem. Com sorte ele aparece antes do meio-dia. Muito obrigado. Explore um novo escritório Basicamente a gente senta para ficar de perto mesmo Seria esse o sentido da vida Não explorado aqui, não sei o que a gente acha mesmo A gente já vê logo de cara que o cara continua fazendo metal Who is of the black fashion? Chame Hank Anderson Oi, aqui é o Hank Não estou no momento Deixa a mensagem se gosta dessas coisas Mas não espera a Red Bull Tenente Hank Anderson, aqui é o Connor Sou o androide enviado da CyberLife É quase meio dia e estou a sua espera no escritório Vamos analisar aqui Rosquinhas No exposure Ropu do Taxco Ropu do japonês Torno japonês 譜em Jogos anti-android, boné de basquete de Detroit, isso é hora dos caixas de Paranáte Traço de Detroit, desmancha rede de cofocantes de Kubrick, se quiser ler O Detroit Vendor está promovido atendente, apreensão, recorde do Kubrick e Detroit Dessa tarefa do Kubrick, que eu vi em sete Demos de cães, páspicos, é isso É bom te ver novamente, Tenente Ah, meu Jesus Hank, já na minha sala Oh, porra Já começou com a mão de escorra Escritório, escritório, olímpico e secretário Eu recebo dez casos novos envolvendo androides todos os dias Sempre tivemos incidentes isolados Senhorinhas perdendo seus modelos do lar e coisas desse tipo Mas agora, temos relatos de agressão e até homicídio como aquele cara ontem à noite Isso não é mais um problema só da CyberLife Agora é uma investigação criminal e a gente precisa dar um jeito nisso antes que piore de vez Quero que investigue esses casos pra ver se estão relacionados Por que eu? Por que sobrou pra mim essa merda de caso? Sei lá Eu sou o policial menos qualificado do país pra lidar com ele Não sei nada sobre androides, Jeffrey, mal sei trocar as configurações do meu telefone Estamos sobrecarregados Suas qualificações estão ótimas pra esse tipo de investigação Mentira! A verdade é que ninguém quer investigar esses androides E eu é que tenho que pagar o par A CyberLife mandou esse androide pra ajudar na investigação É um protótipo de última geração, será seu parceiro no caso Nem fudendo, não quero um parceiro e muito menos esse cuzão de plástico Hank, você tá começando a me irritar de verdade Você é um tenente da polícia Tem que fazer o que eu mando e calar essa tua boca grande Sabe o que a minha boca grande tem a dizer, né? Tá, tá Vou fingir que eu não ouvi isso Pra não perder mais tempo escrevendo no seu relatório disciplinar Porque já tá parecendo a porra de um livro Essa conversa acaba aqui Jeffrey, qual é? Por que faz isso comigo? Sabe que eu odeio essas porras Por que tá fazendo isso? Olha, já tô de saco cheio de você reclamar Ou faz o seu trabalho ou entrega o distintivo Agora, se me der licença Eu tenho trabalho a fazer Vira o marco que tá indo da vida Entrega o distintivo e faz o trabalho privado É um prazer fazer parte da equipe E é seguro que vou fazer o meu melhor Fecha a porta quando sair O cara é fusão em todas as frases, tá? Que eu me lembro Tenha um bom dia, Capitão Só que a outra foi pior A outra falou Quem disse que você tem que falar com meu Deus Fazer a porra do meu trabalho Acho que isso foi mais... Boa, né? Pé Vazor divergente, veja como está rindo Vazor divergente, como assim? Eu já vi uma vez como é que está rindo Eu já vi uma vez como é que está rindo Eu já vi uma vez como é que está rindo Parabéns por outra noite Foi impressionante Eu ia arrancar a confissão do androide Se você não se metesse Falou comigo? Ah, desculpa É que eu não estava prescrito Tá Eu já vi uma vez como é que está rindo Eu já vi um androide assim Qual o seu modelo? Lamente Mas não tem autorização para responder Se tiver alguma pergunta peço que contate o seu superior Oh Me traz um café, ô cara Anda logo Lamento Mas só recebo ordens do Tenente Anderson Ah, ah Se o Hank não tivesse se metido Eu teria te fudido por desobedecer um humano Fica bem longe de mim Porque na próxima Vai ser pior para você Ah, que otário Senhor Anderson Que otário né mano Bora comer uma rocinha Opinião pública Foda-se mano Eu não ia ser de boa com esse cara mano É um otário velho E aí irmão Por que você está aqui? Tô Ei, retilho Roro Tô Eles vão me destruir. Sinto muito. Não é o que eu queria. Mas não posso fazer nada. Vou morrer. Vou morrer. Que doideiro é isso? E eles vão dar um jeito. Que doideiro é isso? Acabou que ele se matou de qualquer jeito. Vamos lá falar com o Hank. Apenas restaura. Entendi. Eu tenho a impressão que minha presença deixa você um tanto incomodado, Tenente. Gostaria que soubesse que lamento muito por isso. Mesmo assim, queria que soubesse que estou feliz em trabalhar com você. Certeza que seremos uma ótima equipe. Tem alguma mesa que eu possa utilizar? Aquela ninguém está usando. A gente viu algumas coisas ali. Na mesa dele. Ele vai apresentar algumas palavras. Algumas... Algumas frases aí. Algumas frases. Algumas frases. E... Tem um que... Se a gente for bem observador. Não vai ser legal a gente falar. Que é o basquete. Que... No... No vídeo em que a gente foi falar com ele lá no bar. Ele estava assistindo ao jogo. Então... Ele vai ter uma palavra... Uma parada meio... Delgado. Vamos falar... E anti-android eu nunca testei. Mas vamos começar falando sobre música. Você escuta Nights of the Black Death? Eu gosto dessas músicas. São... Cheias... De energia. Gosta de Heavy Metal? Gosto? É... Eu não sou de escutar música desse jeito. Mas eu gostaria. Tem um cachorro. Não é? Como você sabia? Pelos de cachorro na cadeira. Eu gosto de cachorro. Qual o nome do seu? Quer saber por quê? O... Sumo. O que se chama Sumo. Paulis Horace... Eu não vou falar sobre anti-android esse cara. Não faz muito sentido. Pauler e Horace. Que é Pauler? Ah tá, o Pauler é o capitão lá. E essa fala eu lembro. Ele fala. Você conhece o Fowler há muito tempo, ele fala coisa, ou se conhece, ele olha pro cara, cuzão Como falar? Até demais Vamos começar o trabalho, geramos pontinhos legais O terminal está na sua mesa, de vidas De vidas É hora do trapo Tá O denunciante alega ter deixado seu Android em casa como de costume, enquanto sair pra trabalhar Ao retornar, o Android não foi encontrado Não há indícios de invasão no apartamento, o Android pode ter saído sem receber ordens para tal O denunciante alega ter sido atacado por um Android modelo AV500 Que trabalhava como garçom em um restaurante Fast Coney Dogs Situado na Avenida Chamberlain 842 O denunciante alega que o Android pulou nele inesperadamente e tentou estrangulá-lo antes de fugir do local O Android está foragido Aqui Aqui O que é o nome do Android? Ou não falou? Não, só fala o modelo Vítima Não, não, não fala o nome Só fala o modelo do Android, é A denunciante A denunciante alega ter sido atacada pelo seu Android modelo AP700 O Android também teria destruído vários cômodos da casa antes de fugir A partir daqui A partir daqui O denunciante gerente do clube Eden, onde a gente já leu um cartãozinho na casa do outro cara lá que a gente achou o Android lá em cima no sótano O denunciante gerente do clube Eden relatou o desaparecimento de um Android erótico modelo WR400 série blá 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 Aí ele vai ler tudo como um bom Android 143 casos O primeiro tem 9 meses Tudo começou em Detroit e logo se espalhou por todo o país Um AX-400 foi avistado matando um humano ontem à noite Esse pode ser o ponto de partida da nossa investigação Se não me engano esse AX-400 que ele tá falando é aquela A cara Olha, eu entendo que tenha problemas pessoais, Tenente Ah, desculpa aí Você precisa superá-los Aí, você não me conhece Não fala assim Eu não sou seu amigo e não quero seu conselho, ok? Tá bom Eu sugiro que trate seus assuntos pessoais e me deixe trabalhar com alguém mais competente Olha imbecil, se fosse por mim eu jogava vocês todos num lixão e tocava fogo Então para de me encher Ou a merda vai feder Eita porra Ah, Tenente Desculpe atrapalhar o senhor Eu tenho informações sobre o AX-40 que matou a vítima ontem à noite Ele foi avistado no distrito de Havendale Já boa É isso mesmo É... O diálogo muda conforme o que acontece, já tipo Matou a vítima, nocauteou a vítima Alguma coisa assim Vai mudando, né? Bom, estamos em... Estamos em vinte e poucos minutos de vídeo E... Vamos encontrar um vídeo E... E... Ah, sim, aqui ó A diferença no capítulo Do pintor lá É que, tipo, morre um famoso pintor Aqui... Aqui... A gente lê como... Ler paternidade robótica Bom... O próximo capítulo, se eu não me engano, não é tão grande Então, acho que eu vou... Jogar ele também nesse vídeo Seis de novembro De dois mil e cinquenta e... Essa poe é nada Eita! O fiança! Deixa ele se descansar, vamos levantar. Deve estar faminta. Que tal tomar um banho e depois procuramos alguma coisa para comer? O que acha? Ok, prepara o seu banho. Vamos lá, deixa eu ver, quero ver porque eu vou arranjar para ela comigo. Olha aí, a gente vai fazer a mesma coisa que o Marcos fez. Vamos nessa. Ah não, essa a gente vai fazer, tá? Vou cortar o cabelo, mas a gente vai tirar também a LED. Ela ficou igualzinha no trailer. Tem como a gente ver as colorações de cabelo aqui, tá? Tem que terminar o primeiro. Ó, foi bem legal, né, Luiz? O original eu acho que é marrom. Coisa do chato preto, branco, verde e voltado ao marrom. Eu vou deixar preto mesmo. Não interfere tanto, tá? Olha. Ó, me té zininho. E aí. Vá... 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 E aí E aí Fica mais bonita assim, parece muito mais humana assim. Agora é de ser não, porra. Agora é de ser não, porra. É de ser não, porra. É de ser não. É de ser não. É de ser não. É de ser não. A vítima se chamava Todd Williams, um desempregado de Corktown. Segundo relatórios, foi baleado pela sua antrópode. O crime e a polícia a está procurando. Ao vivo, para o canal 16. Sou gostoso. Tem uma opção, então, que eu quero muito fazer, que é... Você pegar os... Ele teria me matado se não tivesse impedido. Olhar a grana lá e ainda assim que está me matando. Aí vê uma notícia que é isso. É isso. Não dá para ficar. Um papai em do outro Android. Aquele Android de ontem me deu um endereço. Ele disse que podia me visitar. Fala pela pintada. O que é isso? Não dá pra mudar o passado, Alice. O que é isso? Como sai, pensa, e logo tudo isso ficará apenas na minha mão. Termina de se arrumar Vou procurar alguma coisa pra você comer E podemos ir É pior que a gente torce muito Pelos personagens, né cara Até o café da manhã Ver o que a gente consegue Eita porra Volta, 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 volta Tenente Anderson, polícia de Detroit Procuramos por uma androide que roubou a loja no fim da rua até a noite Viu alguma coisa? Uma androide? Não, não há sempre androide aqui Você já viu alguém parecido com ela? Porra, sabia que tinha um problema com ela Ela veio ontem à noite, tava vestida normal, sabe? Não tinha como eu saber o que é Ainda tá aqui? É provável, quarto 28 Porra, velho Aí vai deixar eu triste, né? Como é que eu vou lidar com isso? Você no carro Vai precisar de mim, Tenente Conheço mais os androides do que você Escuta, eu já cansei de você retrucando Você é máquina, então cala a boca e faz o que eu digo Eu só quero cumprir minha missão Sinto muito se isso chapeia você Quer ver como acaba a missão? Só para de encher a porra do saco Chapa só, caralho Agora que a gente já tenha saído Sei lá por onde, né? Eu acho que nem me lembro de ser janela Eu acho que nem me lembro de ser janela Agora fodeu reuniu pra essa Hoje nós treinamos aqui Se houver blood, vou deixar isso Neste-ce Numai Meu amigo Meu amigo Meu amigo Meu amigo Deixa eu dar uma olhada aqui Aceita, aceita, aceita E aí, meu quer? Ah, mano, vai da bosta, velho Ah, mano, caralho, mano Tava apertando a porra do botão errado, velho Ah, que bosta hein, gás. Bom, é isso, né? Ah, caralho, eu queria muito... Com o stealthzinho. Era só apertar L1, eu apertei errado, apertei R1, velho. Tô apertando R1 as duas vezes. Quando eu vi, o cara já tava perto. Que bosta, hein? Nossa, muito grave em mim mesmo, velho. Elas estão pra lá. Dá uma vontade de jogar o capítulo inteiro de novo. Não atira, preciso dela vivo. Momento de periculosidade, hein? Ah, tu vai exigir controles. Caralho, isso é loucura. Nossa, eu vou errar tudo. Aí, tu vai aonde agora? Não posso deixar escaparem. Não vão. Elas nunca vão chegar do outro lado. Eu não posso arriscar isso. Você vai acabar morrendo. Não vai atrás delas, Conor. É uma ordem. Puta merda. Achei que já tinha completado, velho. Beleza. Qual fica a dica? Não pare de apertar o X enquanto não desaparecer da tela, cara. Tá tudo bem? Agora tá. Agora tá. Não vai. Não vai. Não vai. Não vai. Esse acho que é outro capítulo que tem coisa pra caralho pra se fazer Eu queria muito passar sorratura à noite, velho Nossa, que raiva Olha isso Tem muita coisa Manhã do estacionamento Manhã do motel Provavelmente é a manhã da casa O que deve dar Bom, eu nem vou falar o que eu acho dessa parte da casa Mas assim, só uma coisa Eu acho que o Ralf morre É Ralf? Olha como é que a gente está agora Parece um personagem do cyberpunk Temos que achar essas pichações e achar coisas nelas Temos que fazer esses símbolos Então Aqui as pichações, tem que achar esses símbolos aqui Vai ser a maioria, então vai ser rápido Eu sei, que louco, né? Louco pra caralho Android e Android O legal é que um sabe o que está acontecendo com o outro, bem dizer, sem desconhecer, né? Agora o foto próximo do leão, que está lá embaixo O legal desse jogo é que ele te dá um questionamento quando você vai para o menu Pelo menos é a primeira vez que eu fiz o menu, depois... O cara roubou uma coisa minha, né? Falta uma fita de ladrão, velho Ou estou pré-jogando muito, ou sei lá Essa pinteira aqui, ó Aqui em cima E aqui embaixo Nossa, que loucara mesmo Próximo fica do outro lado da rua O bom da gente serviu a gente é que a gente não segue regras Então a gente pode passar pela rua Aqui em cima Porque está aí E aí Olha o cara Faz saber se lembre se eu lembro, tava pra cá ah, tá pra cá, tá pra cá não era muito, só um tocadinho do café tem um tocadinho do meu café aqui em cima aqui embaixo e o outro a gente vai ter que entrar lá dentro entrar lá fora é difícil L1, maldito botão L1 que tem que sair do stealth ainda tô puto guys fechou essa pintura vai exigir alguma coisa diferenciada também tem uma pintura aqui, ó bem discreta aqui, ó e a terceira a gente tem que usar essa parada aqui, ó o cara, mamão, bró aqui pra frente vai ser mais fácil, né, tá tudo meio que na cara só seguir um caminho aqui a gente vai ter que fazer meio que uma leitura que a gente pode fazer pra chegar ao outro lado, pra visualização aqui ó tem uns modelos de coisas que a gente pode tentar fazer aqui ó, só pra gente ver mesmo aí ó e aqui do lado vai dar mais certo, né e aqui do lado vai dar mais certo, né tá aí a pintura vamos lá aqui vamos lá, aqui ó, bem discretinho aqui, ó agora a gente precisa pensar lá em cima chegar lá em cima Ele vai ter que fazer outra parada dessas para ver como a gente vai fazer. E aí os modelos, eu já sei qual é o certo, vou começar geralmente por aqui, ó. É o fim também por aqui, o fim também por aqui. Eu acho que são só esses vezes. Por aqui dá errado. Vamos por aqui. Vamos por aqui. E por aqui. Por aqui a gente não consegue força suficiente para alcançar. E a gente cai. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Vamos nessa. Vamos ver aqui. 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 A partir daqui, desse ponto, eu não tinha jogado mais nada para a análise. Eita! Já me surpreendeu. Vamos dar o portamento. Vamos lá. 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 Um cara que eu estou levando. Uma década. Um cara que eu esta. Nós estamos levando. Um cara que ele fez. Tchau, tchau. 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 Tchau.